Um casal de Patinga, que foi participar de uma excursão no estado baiano, morreu afogado na praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabralha, na região sul da Bahia. O afogamento foi registrado na última sexta-feira. Deixa eu chamar a Gisele com informações. É, Gisele, a pessoa sai para aproveitar o feriado, infelizmente, esse aí com resultado de tragédia. Pois é, Nico, as vítimas são o Adelício da Mota Dourado, de 53 anos, e a esposa dele, Rosenilda Ferreira Dourado, de 47 anos. O casal havia ido passar esse feriado de Tiradentes, né, em uma excursão saída daqui de Patinga, no município de Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia. O afogamento aconteceu na sexta-feira, o homem entrou no mar, que estava bastante agitado, e a mulher tentou salvá-lo, mas os dois acabaram morrendo afogados. O casal morava há mais de 20 anos em Ipatinga, porém, o sepultamento ocorreu ontem em Caratinga, que é a terra natal do casal, Nico. Infelizmente, é lamentável esse caso, bastante triste, porque a pessoa sai de um feriado para descansar, mas acaba sendo vítima dessa tragédia. Inclusive, acontece bem quando o mar estava muito agitado, após as últimas chuvas registradas e alagamentos registrados no sul da Bahia, Nico. É, choveu bem para aquele lado, né, Gisele? Foi, a gente teve, acompanhou o noticiário aí de alagamentos, inclusive, nas regiões, na região sul da Bahia, né? Então, a turma aqui vai muito para essa região. Lamonia sempre vai para aquele lado também, né, Lamonia? Com excursão, é, não tem a ver com a excursão em si, né? Um acidente acontece, aí foi um incidente, naturalmente, com resultado morte terrível, né? É, terrível, porque, ah, é triste, a pessoa sai para descansar, para aproveitar o feriado, é, só de sair, mesmo com chuva, né, a pessoa, só de estar no outro ambiente, já dá aquela aliviada na paisagem, né, nos olhos, na mente. Aí, infelizmente, ó, mar bravio não entra, gente, mar agitado não entra, né, ventania, vendaval, não vai, não vai, né, porque acaba pagando com a própria vida. Que tristeza, né, são milhares, né? Que tristeza, né? Meu Deus, obrigado, viu, Gisele?